Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Queria cumprimentar, obviamente, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património e gostaria de colocar telegraficamente algumas questões. A primeira prende-se com a análise crítica que fazem do Decreto-Lei 19 de 2019, de 28 de janeiro, que institui a Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária. Decorreu, obviamente, pouco tempo, desde a sua entrada em vigor até à presente data. Todavia, há certamente uma análise crítica que a Associação pode fazer relativamente à construção do Decreto-Lei e à reação do mercado e dos vossos associados e as expectativas que consideram que estão realizadas e aquelas expectativas que não foram concretizadas através do Decreto-Lei. Obviamente, admito que tenham sido ouvidos quando da elaboração deste diploma e, portanto, é importante também fazer esse balanço daquilo que é a aplicação do Decreto-Lei. A segunda questão tem a ver com uma proposta de alteração que o Partido Socialista apresentou no âmbito das apreciações parlamentares. Por um lado, aproveitamos as apreciações parlamentares para propor uma clarificação relativamente ao regime fiscal aplicável a estas sociedades de investimento e gestão imobiliária, dizendo que são os artigos 22 e 22-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aqui que se enquadram a XIGI, e também propomos uma norma antiabuso que permita limitar a utilização da XIGI para efeitos de promoção imobiliária, sujeitando os rendimentos provenientes da venda de imóveis que não estejam pelo menos 3 anos sujeitos a arrendamento ou outras formas de exploração económica e similares, a uma tributação agravada face aos demais rendimentos oferidos pela XIGI. E uma terceira parte da nossa proposta de alteração, onde propomos que fique previsto que o regime fiscal aplicável aos rendimentos da XIGI e rendimentos de participações sociais em XIGI, que sejam pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares nas situações em que se verifica a perda de qualidade de XIGI e, por conseguinte, a cessação da aplicação do regime previsto, ou seja, do regime aplicável aos artigos 22 e 22-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E uma terceira questão, aproveitando uma comunicação que recebemos da Associação de Profissionais das Sociedades de Avaliação, que nos fizeram chegar a uma preocupação relativamente a este decreto-lei que rege a XIGI, dizendo que, e passo a citar, portanto eu recordo que é da Associação Profissional das Sociedades de Avaliação, que um dos fatores identificados como critério para a perda de qualidade de sociedade de investimento e gestão imobiliária é o do incumprimento por um período superior a seis meses dos limites de composição de ativo e a obrigação de manter os direitos e participações por um período mínimo de três anos. Diz esta Associação que a atual lei não teve em consideração os critérios de aferição de valor dos imóveis por contraposição com o atual regime aplicável aos organismos de investimento coletivo. Portanto, é uma apreciação crítica que esta Associação faz. Gostaria de ouvir o vosso comentário sobre isto. Isto eu posso disponibilizar, Sra. Presidente, Sra. Presidente, ia-lhe pedir, terminando a minha intervenção, que pudesse chegar esta comunicação que recebemos desta Associação, para que possa ser comentado pela APFIF. Obrigado. Muito obrigado.